Eu gostaria de falar uma coisa, agora nós vamos pro break, aliás eu gostaria de agradecer a grande audiência do Pânico e mais um do Língua com você, muito obrigado. E gostaria de falar apenas uma coisa pra vocês, eu não sou, eu não tenho procuração pra ser advogado de ninguém, de nenhum humorista, eu tenho muito orgulho de trabalhar com essa equipe, de fazer humor pra você. Eu acho que o Brasil, eu acho que o Brasil nunca teve tanto programa legal de humor, nunca teve tanto programa bacana, todos os canais tem programa jovem de humor, são programas que querendo ou não, estão mudando a televisão brasileira, a gente faz com o maior carinho isso e faz isso pro público, pro público que tá assistindo a gente. E gostaria de dizer uma coisa, não sei se a gente faz humor bom, ruim, não sei se esse humor que a gente tá fazendo hoje em dia, que essa molecada tá fazendo nos teatros, essa molecada nova, não sei, também não quero julgar o trabalho de ninguém porque são colegas de trabalho nosso, não sei se isso é bom ou se é ruim, não sei se o humor hoje em dia, o humor do Chico Anísio, o humor do Jô Soares, se era melhor ou pior, eu sei que a gente tenta fazer um negócio muito legal. Agora vou dizer uma coisa pra vocês também, se o humor tá ruim, o jornalismo também tá muito ruim, tá? Só isso.